Eu já falei, os anéis se vão e assim... Se você quiser comida... Vamos chamar ela... Ah, não é fácil, né? Não é fácil, né? Se for para gravar? Sim. Ah, está aí. Está aqui. Está filmando aqui, ó. Ah, está aqui. Ah, não é fácil. Não, não é fácil. É, não é fácil. É, não é fácil. Não é fácil. De machismo? Não é fácil. Cadê? Não é fácil também. Não, não é fácil. Não sei. Está aqui, ó. Ah, não é fácil. Não, não é fácil. Não, não é fácil. Não, não é fácil. Não, não é fácil. Primeiro eu vou começar também contando um pouco da história de Ricardo. Histórias. Por favor. Palavras. Isabel Aline. Ok? Quem morava antes? Nasceu na Grécia, né? Na ilha de Cicão. Nos próximos anos. É... Isto mais que tem recebido mais ou menos no ano de 500... de 169 a.C. E que ele tem ativismo até 400 a.C. Então é uma estimação, porque é muito antigo. Então não tem nada certo, né? Estimação? Estimação? Estimação. Estimação. Eu posso dizer? Eu posso dizer? Bom, Vitávora nasceu na ilha de Cicão. viveu entre 579 a.C. a 480 a.C. É claro que isso não é certo, porque é muito antigo, então é mais limitado que a gente comprós. Ali na Grécia mesmo, a gente fundou na cidade de Crostina, onde hoje é a espécie da Itália, uma escola que na verdade era uma sociedade secreta, destinada ao estudo de filosofia e matemática. E não se sabe muito da história dele, primeiro porque a sociedade dele era secreta, então já tinha a gente de pesquisar. E depois, a história, porque além do secreto, era comunitária. Ou seja, tudo que uma pessoa daquela sociedade fazia, todos os livros, os livros, os livros, as descobertas, não eram propriedades daquela pessoa, e sim da sociedade, da outra pessoa. Todas aquelas cartelidades lá da escola. Então, não se sabe nem se foi o nosso que estava, se o problema fizer no seu nome. Porque deve ficar muito comum um aluno homenagear e voce que estive a estudar o mestre, dando o título de um teorema. O nome do mestre. Então, participou-se algum aluno lá da escola. O que foi do homem que foi do homem diário? Eu sou do homem diário. Então ele não vai falar ahhh... Ah! A foto da família... Porque se não fosse fácil, eles podem ficar cadendo. A gente também não conhece a demonstração original do teor, porque são mais de centenas de constandas foram descobertas... Eu não conheço a comunicação original, mas acredito que há esse novo manual do Aracast. No ano de 1940 o matemático americano explicou 370 pontos para vocês verem não é só verdade mas muito verdade é verdade que eu falo só que ele já tem teoremas relados na Babilônia e na Babilônia tinha que dizer por exemplo, foram publicados vários tabletes digitados alguns até 1800 a.C. onde havia registros do teorema bem antes Pitágoras nasceu cerca de 500 a.C. esse tablete data de 1800 a.C. então, um desses tabletes mais famosos chamado Pitágoras 1902 ele tem uma tabela de 15 linhas por 3 colunas cada uma linha de uma linha contém termos Pitágoras que são lá a mão inteira no triângulo de metano eu vou falar daqui a pouco sobre isso mas como só foi encontrado um tablete, provavelmente tinha vários dados de sequência não se sabe exatamente como esses dois foram subertos e o teorema de Pitágoras também já era conhecido na China cerca de 600 anos antes dele e como nenhuma publicação da China chegou até o Ocidente naquela época isso é um fato provado pelos criadores então a gente vê aqui que duas dois formas diferentes viram o mesmo teorema com apenas algum século de diferença tá, então vamos ao teorema eu tenho aqui três anunciados do teorema então eu vou te falar aqui mais diferente o primeiro diz que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da equipe André Ooooooooh Aí aqui, a definição que dá no livro que é o Enunciado do livro é em qualquer triângulo do retângulo a área do quadrado cujo lado é a equipe do São Paulo é igual a soma da área dos quadrados que tem como lado cada um dos catetos O que é o arquipédia? 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 Em qualquer campo, o quadrado do movimento da equipe é igual à soma dos quadrados de cada um. Vamos pegar esse teor em que é o arquipédia mais curto. A soma dos quadrados de cada um é igual ao quadrado da equipe. Primeiramente, o que é carreira, o que é continuidade? Você que sabe, mas eu vou falar com o que eu quero falar. Cabeça e hipotenusa são lábios do triângulo redão. O que é o triângulo redão? O que é o triângulo redão? É um triângulo que tem um ângulo do resto. O que é o ângulo? O que é o ângulo? O que é o ângulo? Dois ângulos. Os outros dois ângulos são adultos, né? Claro. Quem é a hipotenusa, quem é a hipotenusa. É o ângulo do outro ângulo do reto. Então, essa aqui é a nossa hipotenusa. E casete são os dois outros lados. Casete e casete. Claro que a hipotenusa é sempre um lado maior. A hipotenusa. Eu acho. O que diz o nosso enunciado? Que a soma do quadrado da cabeça é igual para a cabeça do triângulo. ou seja, a área desse quadrado que vai ter um lado com essa medida aqui, a gente pode até aproveitar ela. Mais a área do quadrado. Mais a área do quadrado que vai ter um lado com essa medida desse lado. E... É igual a área... Isso é um quadrado? Esse quadrado é um quadrado. Ah! Ah! A mesma medida da hipotenusa, tá? Por definição, isso é um quadrado. É, é um quadrado. Ok? Ou... Ou... Nossa, eu vou desenhar esse tanto que eu acho melhor. Ou também. Bom, a gente vem de uma forma mais algéfica. Não tinha mais o lado de ABC. Sim. Não tinha mais o lado de ABC. Não tinha mais o lado de ABC. Não tinha mais o lado de ABC. Eu vou tentar fazer isso sempre, tá? Eu vou tentar fazer isso sempre de A. O K é maior de B e o menor de C. Por quê? Pra ficar o quadrado. Porque a gente tem mais o lado de ABC. Olhando isso, o que é isso que é? Bom... A área do quadrado daqui vai ser... B ao quadrado. A área do quadrado daqui é B ao quadrado. E a área do quadrado daqui é A ao quadrado. O que é o quadrado. Então, isso aqui é o que for, né? É a outra forma. Alfabeto. Um... 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 Muito bem. Então vamos dar as demonstrações. Vamos começar. Tá, a demonstração vai. Qual das demonstrações que você vai fazer? Eu não vou fazer 170 não, vou fazer só uma coisa. Não, não, não sei. A demonstração clássica é simulada. Tá, vou deixar aqui. A gente vai trabalhar sempre com ele. A, esqueci. Na demonstração clássica, eu vou pegar... Eu vou pegar quatro triângulos como antes na este aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou mais nessa parte, não. Parece que não se aprende. Pausa para o comercial. O quê? Casa do Bahia. O que se pode ficar falando quando a gente chegar a falar? Pausa. Andressa, eu vou fazer o doce da alga. Eu vou colocar aqui no ar. Estou agora com vocês no sentido de se esforçar para a aerodinática, que não são concluentes de que isso aqui é o quadrado. Ah, tá. Então, aqui os lados do piano. Vai ser B, B, A, mais todos eles. Então, aqui o lado do quadrado. O lado do quadrado vai escrever mais... Aqui o C, vai escrever mais C. E aqui vai ser o A. Então, esse quadrado do leito do meio é o quadrado. Então, a gente pode assistir A ao quadrado. Depois, eu até encerrando essa figura aqui. Então, eu continuo com o meu quadrado. De lado do B mais C. Mas o que eu vou fazer? Eu vou colocar o final de uma forma diferente. Então, aqui eu vou vir do C, que é o um dos lados do ceango. Aqui eu vou pedir B. É claro que tu vai dividir, certo? Aqui eu faço a mesma coisa. Vou pedir B aqui, como aqui. Como aqui tem B mais C, eu acho que é o A e o C, né? E aqui eu vou pedir B para onde? Para cá. Aí eu vou fazer isso aqui. Eu aprendi diferente. Vocês conseguiram ver? São os mesmos triânsulos aqui. Só que aqui vai de B e aqui vai de B. Então, quanto que é A é esse quadrado assim? B mais C. B ao quadrado. C, obrigado. E aqui vai de B e aqui vai de B. Então, vai de B ao quadrado. Com isso, como a gente só usou, se é a número de coisa, Então, a gente conclui A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Dúvidas? Ok? Vou fazer um aqui. Que é bem parecido com essa. Porque tem muitas pessoas que a gente faz assim, né? Que é uma região das corpos. Na verdade, a outra é muito parecida com essa. Algébricamente. Eu não vou fazer nada. Dá para você fazer algébricamente com isso daí. B mais C ao quadrado, daí você soma a área dos quatro... Olha só. Isso tem que dividir. A outra prova de maneira que a gente queria fazer isso aqui, ó. Deslizar aqui de algo pra cá. E esse aqui pra cá. Ok? Aí eu ia ficar aqui. Aqui vai de B. Aqui vai de C. Aqui vai de B. Então, a gente vai de C. Se é o quadrado. Aqui B. Aqui B. Então, deu o quadrado. Só outra forma de colocar... Próxima devoçãoção será... Ah, tá. É outra filhada desse seguro, mas é diferente diferente. Não, ok. Nessa outra aqui, eu vou colocar o nome de A1 assim, ó. E aqui A, C, B. Aí aqui eu vou... Eu vou medir o B aqui, C aqui, A. A. B aqui, C aqui, A. B aqui, C aqui, A. Ok? Então, aqui ó... O... O... É o número. É o quadrado. É o quadrado de A, A ao quadrado. Depois... E aqui eu vou ter uma... Uma... Um quadradinho aqui que sobrou no meio. Aí ela vai ficar dessa forma aqui, ó. Vou pegar esse... Eu vou colocar ele aqui embaixo, então... Ficou. Ficou. Ó, eu vou manter esses dois aqui. Esse aqui vem pra cá. Esse aqui vem pra cá. E aqui ficou esse aqui no meio, né? Ficou. 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 Isso aqui vai vir de B ao quadrado. Vai vir de B. Isso lá vai ser certo. Ok, ó. Porque aqui ó... Aqui não vai vir de B, ó. É a mesma coisa aqui, ó. Aqui, aqui. Então... Eu vou ter B ao quadrado. Só vou acabar isso aqui. Que vai vir C. Bora. C, C. Então, aqui. E aqui também vai ser C. Então, C é um quadrado. Muito interessante. Uau. Agora uma demonstração bem legal também. Não... Eu vou ter c... A C. É... A C.